Quem tem um cachorro, por exemplo, aprenda com os comportamentos, com a forma da amorosidade, com a transmissão genuína, com a espontaneidade, com a dinâmica ali colocada como um verdadeiro guardião, com a lealdade. E o quanto venham observando dentro das dinâmicas atuais, provocadas por tantas e tantas ebulições sentimentais, o quanto está sendo difícil empreender laços humanos, empreender laços humanos com lealdade, com autenticidade, com verdade. E assim aqueles que assim você tiver, apoia-se uns nos outros. Os campos leais, os campos autênticos, revestem profundidades de associações como se fossem verdadeiras uniões de fractais, fragmentos espirituais que vão se estabelecendo o reconhecimento diante dos reencontros e assim dando uma dimensão cada vez maior a tudo isso. Então, caríssimos, observem a dinâmica da contemplação. Aqui então já falei também da contemplação. Contemplem, simplesmente observem. Quando vocês estiverem caminhando para algum tipo de compromisso, permitam-se desacelerar um pouco e observar a vida que está acontecendo fora da sua realidade, fora da sua exaustão de pensamentos. Observe a dinâmica como as outras pessoas estão seguindo o fluxo da vida, o campo natural e tantas outras formas. E assim você vai amplificando o exercício do estado de presença, do estado de estar presente onde quer que você se coloque. empreendendo o seu melhor, empreendendo cada vez mais o seu melhor. E dentro desse empreender o melhor, as calibragens espirituais são naturais. Muitas vezes os sonhos, enquanto você dorme, os sonhos, existem algumas confusões, principalmente em campos de belezas, presenças espirituais, que muitas vezes estão ali travestidas de campos obsessivos, colocados em atrapalhações de percepção. O quanto você deve perceber e ampliar a sua consciência quando vocês tiverem uma experiência durante o seu sono, para que você preste atenção na dinâmica que está sendo colocada das falas, na dinâmica em que você está sendo colocado no local, o local em que você está, o local em que o seu espírito está. Quem são essas pessoas? Será que realmente são estas pessoas? Ou são seres que se travestem como se fossem seres da sua confiança para poder fazer uma perturbação espiritual, para poder roubar o seu sistema de vitalidade espiritual? Precisa aguçar a vigilância e, para isso, antes de dormir, não deixar o seu corpo de qualquer jeito, empreender as suas orações, os seus agradecimentos, campos espontâneos, caríssimos. Mas o ato de você entregar o seu corpo físico e soltar a esfera do aprendizado da sua alma é um campo muito sagrado. Assim como o retorno do seu campo espiritual para o seu corpo físico, ao acordar, também é um campo sagrado. Observe como você está começando o seu dia. Quais são as músicas? Quais são os comportamentos? Quais são as palavras? Acompanhei uma jovem recentemente que ela falou assim, ela falou para a mãe que estava próxima e pude acompanhar na dimensão da residência. Não gosto que falem comigo quando eu acordo. Caríssima. Observe como a pessoa já acordou. Já acordou igual àquela... Rabugenta. Acordou já de forma rabugenta, caríssimo. Não fale comigo, não gosto que fale comigo como acorde. Caríssima, bom ânimo. Bom ânimo. O máximo que pude fazer, já que ela não estava com as faculdades mediúnicas aguçadas naquele instante, porque o padrão vibratório estava baixo, foi exalar campos de lavanda, de alfazema, para que ela percebesse no campo mediúnico olfativo que ali tinha uma presença espiritual e que aquele tipo de comportamento não estava associado a um campo espontâneo de comportamento e de que ela estava começando um dia com uma frequência muito baixa e que os espíritos que estavam associados ao redor daquele campo não eram espíritos de luz, não eram espíritos de sabedoria, mas espíritos que estavam aguçando ainda mais esse tipo de comportamento e o início do dia bem desafiador. Então, Caríssimos, observe como você está começando o seu dia, quais são as músicas, as frequências que você coloca, as orações que porventura, existe a consagração do aposento, uma oração à prece de Cáritas, a invocação do Arcanjo Miguel. Existem tantas e tantas orações robustas para você começar o seu dia, frequências, não só, aqui já foi colocado, da frequência do 528 hertz, 432 hertz, 992 hertz. Outras frequências de músicas que dêem um impulso para uma jornada com mais tranquilidade, pois da forma como você inicia o seu dia, reverbera como você irá transmitir a sua vibração no decorrer das outras horas do seu dia. Vamos fazer a prece de Cáritas? Vamos. Vamos fazer a prece de Cáritas? Cáritas, um espírito de magnitude solar que tem uma prece muito simples e ao mesmo tempo tão importante para que quem assim se associe possa fazer também esta dimensão desta leitura. Prece de Cáritas Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem, assim seja. Graças a Deus, não é? Percebam que é uma oração simples e com mensagem muito importante, não é? Com escritos, não é? Então assim, caríssimos, deixo essas sementes plantadas nos corações de vocês, para que vocês possam refletir, principalmente, como você está acordando e como você está se preparando para dormir, prestando atenção nesta dinâmica para poder amplificar a sua frequência, o seu campo áurico, a sua proteção espiritual, para que você possa cruzar todo e qualquer vale, todo e qualquer ambiente, mas revestido com a sua vigilância espiritual, se aproximando de espíritos de luz. E quando assim, precisar de uma iluminação, de uma sabedoria, em algum momento em que você ali esteja sem saber o que fazer, peça um campo iluminativo espiritual e você pega um café sem açúcar, sem qualquer tipo de adição, um café puro e você dá ali a sua intenção para aquele café e você oportuniza que três goles você empreenda para que aquele café, a força dos pretos velhos, a força de espíritos de luz e de sabedoria possa se revestir em você e você tenha a clareza do que fazer, de qual caminho você deve seguir e assim você vai realizando também grandes e grandes formas de amplificação, de conexão com o campo espiritual, pois Deus está na simplicidade das coisas e assim no ato de tomar um café, de beber um café, dentro desta dimensão aqui que mencionei, muitas forças espirituais estão associadas ali e tantos e tantos caminhos podem abrir em termos de clareza. Ao tomar um banho de mar, por exemplo, nas águas do mar, águas salgadas, você pode ali também pedir não só que libere os campos negativos que estejam com você, mas também que você tenha uma iluminação, que você tenha um campo direcionador. As forças da natureza são capazes de fazer isso. Então, utilize-as ao tomar um chá da mesma forma similar do café e assim você vai compreendendo que o campo espiritual está próximo. As vigílias, as visitas espirituais estão de formas recorrentes. assim seja.